Eita! Olá! Olá, curiosinhos da internet! Eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou. E você está em mais um episódio do Experimenta em Veg! E como você já deve ter visto na capa ou aí por baixo em algum lugar, a experimentação de hoje é creme para pentear. E hoje a gente vai experimentar creme de cabelo escala Expert Divino Potão de 1kg. Mas Mari, quem é o fabricante desse creme? O fabricante da Escala Brasil chama Masterline do Brasil, com sede em Uberaba, Minas Gerais. Ai, que delícia! Está no mercado desde 1986 com o propósito de levar cosméticos de qualidade e preço justo ao mercado. A marca também tem um projeto, o Instituto de Gardner, ou alguma coisa assim, que vai ser colocado aqui do lado, eu tenho fé. Que foi criado com o propósito de apoiar financeiramente organizações com foco em amenizar o sofrimento humano e animal e reduzir danos ao nosso querido meio ambiente. E agora que vocês já sabem um pouco da história do fabricante, vamos para a leitura do rótulo! Então vamos dar uma olhadinha aqui na embalagem. A gente vai falar hoje um pouco sobre o Scala Expert Divino Potão. Mas essa linha da Scala, ela tem milhões de creminhos. A gente tem também aqui o desmaiado e tem mais um monte. Esse aqui eu roubei lá do diretor, que é os cremítios que ele usa. Aqui tem o tipo dele, que é Divino Potão. Esse outro aqui, né? Potão desmaiado. Cada um para um tipo de cabelo. Então vamos ler aqui. Dois em um, creme para pentear, mais creme hidratante. Óleos, queratina e colágenos vegetais. Hidratação, brilho e antifreeze. Para cabelos em transição. Crespos e cacheados. Liberado. Mil gramas, um quilo, belezinha. Vamos ver esse outro aqui do potão desmaiado. Também é dois em um. Para pentear e hidratar. Óleos vegetais. Fios hidratados, alinhados e sem frizz. Para todos os tipos de cabelo. Liberado um quilo também. Os ingredientes deles. Lógico que está tudo escrito em latim. Eu não vou gastar meu latim hoje. Vou pedir para o editor colocar bonitinho aqui os ingredientes. E eu vou dar uma tradução para vocês. Então, dos ingredientes do potão desse aqui. Que é o principal de hoje. Ele tem óleos vegetais. Óleo de rícino. Que fortalece e auxilia no combate à queda por quebra dos fios. Tem também óleo de argã. Que é rico em ácidos graxos e vitamina E. Ultrareparação e brilho. Queratina vegetal. Ação divina. Humectante e hidratante. Recupere e renova estruturas danificadas dos fios. Colágeno vegetal. Rica em aminoácidos. Promove a hidratação. Proteína vegetal. Que chique, meu bem. Essa composição. Mas Mari. Por que substituir um creme de penteal comum por esse de escala? Porque este potão da escala, meu amor. Não tem ingrediente de origem animal. Como os cremes de outras marcas. Por exemplo, a queratina aqui é vegetal. A queratina dos produtos não veganos é extraída de chifres, de bois e vacas, de penas, de jubas e de cascos. O creme escala também, ele não é testado em animais. Não tem parabenos, nem silicone e nem sulfato. Que são ingredientes tóxicos. Mas Mari, se esse potão de creme é tudo isso que você está falando, quanto ele custa? Meu amor, ele custou apenas nove reais o quilo. Aí eu fui pesquisar na internet, lógico, pra saber de outros lugares também os preços dele. Porque estão por aí. Eu encontrei entre seis e dezesseis reais. Mas Mari, onde eu compro que eu acho esse creme? Pois bem, meu amor, você acha esse creme? Se liga no negócio. Você acha em mercadinho, mercado, mercadão, perfumaria. Eita flor, desculpa. Farmácia, site de venda e na própria loja virtual deles mesmos. Da site da Escala. Aqui, perto de onde eu moro, são tudo mercadinho pequenininho. E eu achei em todos os mercadinhos. Aqui tem uma concorrência ótima de preço que eu já achei mais barato. Tem que avisar pro diretor. Tá sabendo, diretor, que tá mais barato aqui do lado? E agora, vamos ao ponto alto desse episódio que é... Experimentar! Vamos ver aqui. Podia... Ai, gente, podia o diretor vir aqui, né? Pra gente passar o creme no cabelo dele. Mas ele é muito tímido, então eu vou... O cheirinho tá aqui, mas vocês podem reparar no close. Tá vazio, porque eu roubei lá do... Do diretor, ele já tinha usado os dois. Esse rosa e esse azul. Gente, cheiro é muito gostoso. Esse também me lembra alguma coisa de maçã verde. Amo esse cheiro, gente. A gente podia, né? O diretor podia vir aqui com a cabeleira dele pra gente fazer o negócio. Mas ele é muito tímido. Ele tem vergonha das câmeras. Só fica escondidinho lá no fundo. Pra ninguém ver. Vamos dar uma olhadinha aqui na embalagem dele. Além das informações muito interessantes que eles têm, gente. Um monte de coisa aqui. Dá uma listinha com o sensorinho. Comprar. Ele é um pote. Ele é de um quilo. Ele não é um pote imenso. Então, ele é bom, fácil de guardar. Ele tem um design bem bacana. Que ele é bom de segurar também. Porque aqueles potes antigos com os designers estranhos. Era muito ruim de pegar, de guardar, de manipular. Esse não. Ele tem um bom encaixe na mão. E olha que minha mão é pequenininha. Mão de criança. Bom de abrir. Bom de fechar. Ele trava bem. Ui! Trava bem. Ai, gente. E além disso. Olha que simpatia. E a Scala ainda teve o trabalho. Além de fazer o design do pote. Fazer um super design também aqui da figurinha, gente. Olha as personagens. Que legal. Já dá um tchananã. Todo mundo segurando no carão. Maravilhosa, gente. Todo um capricho. Então, quando tá acabando. Ele vem bater aqui na minha porta. Pra eu rapar o fundo. Pra passar no cabelo dele. E aí, a gente brinca de Barbie. Ele é a Barbie. E eu sou eu mesma. Penteando o cabelo dele. Vou falar pra vocês a opinião do diretor. Que ele pode falar melhor que eu. Porque se eu passar creme de pentear no cabelo. Meu cabelo cai da cabeça. Sai andando por aí. Então, diretor. O que você acha? Qual o seu comentário? Pra eu repetir aqui pro povo. O diretor falou que o cabelo dele fica super macio. Hidratado. Brilhoso. Recuperou os cachos. Recuperou a textura. Tá super bonito o cabelo dele. Que vai quase até o pé. A única reclamação do ogro do diretor. É que a mão gigante dele. Não cabe na boca do pote. Mas a minha mão cabe quase o cotovelo. Vamos fazer o teste. É só a mão que é grande demais, diretor. Mas Mari. Afinal, esse creme é exatamente pra quê? Esse produto, gente, ele é indicado pra cabelos em transição, crespos e cacheados. Ele é creme de pentear, hidratar, elimina frizz, dá vida aos fios opacos. Ele deixa o volume do cabelo na medida certa e modela os cachos de maneira suave, sem deixar resíduos. Porque bater cabelo cheio de pingo de sabão ninguém merece, né, meu amor? Mas então, agora que a gente já sabe sobre esse creme, vamos para a calçada da fama. Qualidade do produto? Quatro estrelas. Essa nota é do diretor. Porque ele falou que a qualidade do produto entra também no design da embalagem. E o bocal não cabe à mão dele. Ele imagina ele como profissional, de publicidade, de comunicação visual. Ele acredita que o pote seja feito nas medidas das mãos das menininhas. Como a Bia cabe muito bem. Fragrância. Cinco estrelas. Essa nota é Bia. Porque o diretor, ele é tão lésio que ele não sabe nem definir um cheiro do outro. Só eu que gosto dos cheiros. Que é muito bom. Preço? Cinco estrelas. Gente, um quilo de creme de cabelo por seis reais? Na crise que vivemos desse país, então tá bom demais. Acessibilidade. Cinco estrelas. Você acha em todo cantinho, em todo lugar, em toda cidade que eu já fui. Aqui onde eu moro, na capital, no interior, outros estados mercadicos desse tamanho, da formiga. Tem a linha da escala. Não só esse botão, várias coisas. Mas, Mami, esse produto ele é realmente vegan? Ele é 100% vegan? A marca, sim, é vegan, desde 2018. E a escala, mesmo quando ela não era ingrediente 100% vegan, ela já não testava em animais. E o produto, então, é vegan. Vocês podem ver o selinho. Aqui dá pra dar um close diretor. 100% vegan. E já que estamos falando em escala, você pode ver também o vídeo hidratante corporal dessa mesma marca. Graças a Deus por ter acompanhado a gente em mais um vídeo. Procura a Mari também nas redes sociais, é todo o mesmo nome. E lembre-se, lave as mãos, o cabelo, beba água. Faça carinho nos bichinhos e nos cachinhos do diretor. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!